Assumam o compromisso que o Ministério Público de São Paulo é e sempre será forte, independente e absolutamente intransigente na defesa do interesse social e, em especial, nos atuais tempos da democracia. Amém. 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 A merecida escolha que você teve dos seus pares, graças ao seu espírito público, mas principalmente a sua defesa intransigente do Ministério Público de São Paulo no exercício das suas funções, mas sempre fazendo isso com muita tranquilidade, sempre fazendo isso com muito respeito ao contraditório, sempre compreendendo o papel de cada um na preservação da democracia e também das suas convicções. Eu não tenho dúvida que o resultado eleitoral interno no Ministério Público reflete isso. O compromisso é o aperfeiçoamento do nosso trabalho, a construção de um Ministério Público estratégico e resolutivo, pois como se vê, não há mais tempo a perder. Assumiremos, sim, o papel de agentes indutores das corretas políticas públicas, fomentando a verdadeira cidadania, nos aproximando cada vez mais, meus colegas procuradores-gerais de justiça, daquele Ministério Público que todos nós sonhamos, o Ministério Público desenhado pela Carta Constitucional de 1988. É preciso crescer com um olho na responsabilidade orçamentária, mas com um olhar no futuro e na nossa importância num Brasil ainda tão desigual. Expresso minha especial gratidão aos membros e servidores do meu gabinete e àqueles que sempre acreditaram no nosso projeto de Ministério Público. Agradeço a cada um dos 1.385 colegas que nos confiaram seus votos, acreditando nesse Ministério Público mais estratégico, mais resolutivo e moderno. Por derradeiro, consagro minhas palavras de sensibilidade e de emoção. Para agradecer e louvar a minha família. A maior advogada que já conheci, Mário Genari Francisco Sarubo, meu pai, a minha amorosa e dedicada mãe, Dona Tânia Fonseca Sarubo, que é ao lado de meu pai, com suas aulas de piano, nos educou, nos uniu, nos forjou para a vida. Gratidão ao Criador pela minha maior riqueza, meus filhos Luiz Felipe e Pedro Henrique. Vocês, Lipe e Pedro, são meu maior orgulho, me inspiram e me animam a continuar lutando por um mundo melhor e mais justo. A você, Simone, minha querida Simone, minha declaração incondicional de amor, não só pelo apoio nesses últimos 35 anos, mas também e principalmente pelos felizes momentos que vivemos e que eu prometo, viveremos juntos até o fim da nossa passagem. Aplausos 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 Aplausos